Uma vez eu vi um Batuva lá, era ele que fazia isso, e os chineses que foram fazendo as coisas aladas, equilibrando a mulher aqui e coisa e tal. O cara foi lá, ele fez um trailer dele, foi embora. É? É, tinha um trailer. Chique o trailer do cara. Encheu o bolso ali, e deu comemorar o ano novo. É. É, é, não é, não é, não é o caso aí, disse, da Yoshi. É. É. Se inscreva no canal.